Nesse vídeo separamos os novos jogos que vão entrar nos catálogos dos serviços PC Game Pass, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Os títulos citados vão ser adicionados na segunda metade de julho de 2022, ficando disponíveis dentre Xbox Cloud, Consoles e PC. Para mais informações sobre os serviços de assinatura basta acessar os links na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.